Em agosto de 2016, um dos maiores hacks da história das criptomoedas aconteceu. Foram 120 mil bitcoins roubados em um ataque a uma das maiores corretoras do mundo na época, a Bitfinex. Esse valor, no momento do roubo, era de aproximadamente 72 milhões de dólares. E a notícia do roubo foi responsável por uma queda de mais de 15% no preço do bitcoin. Só que depois dessa queda, o bitcoin engatou a quinta marcha e esses mesmos 120 bitcoins hoje equivalem a 5.3 bilhões de dólares. Se esses hackers fossem brasileiros, eles iam estar na lista da Forbes das 10 maiores fortunas do Brasil, ali do ladinho da Luisa Trajan. Mas essa semana, esses hackers foram pegos e o FBI recuperou 94 mil bitcoins, cerca de 3.6 bilhões de dólares. Um desses hackers se chama Hether Morgan, uma ex-colonista da Forbes e também rapper. Isso é surreal, né? Essa é uma das histórias mais inacreditáveis que eu ouvi nos últimos tempos. Mas será que esses dois que foram pegos são mesmo os hackers? Tem algo muito estranho nessa história toda. Então vamos entrar mais fundo. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Aos olhos do público, essa exchange nunca mais recuperou a imagem dela. Pra vocês terem uma ideia, o hack das 120 mil bitcoins foi tão intenso pra Bitfinex, que ela reduziu o saldo de todas as contas em 36%, senão ela ia quebrar. Ou seja, os clientes na época perderam 36% do dinheiro que tava lá, por conta do hack que a corretora sofreu. Como eu sempre falo aqui no canal, suas chaves, suas moedas. Se você deixa seu dinheiro na corretora, você tá correndo esse risco. Mas pra reembolsar as pessoas de alguma forma, essas perdas foram transformadas no token de troca da Bitfinex, o Léo. Então, se você tem um desses tokens, é como se você tivesse direito às perdas que aconteceram lá na época. Guarda isso na cabeça porque vai ser importante mais pra frente do vídeo. Desde 2016, esse bitcoin é hackeado, se moveu um pouco entre as carteiras, mas ninguém conseguiu rastrear até uma identidade, até uma pessoa. Nada aconteceu publicamente, parecia que a gente nunca mais ia ver a cor desse dinheiro. Mas o bitcoin não parava de subir, e aí em 2020 a Bitfinex ofereceu uma recompensa de 400 milhões de dólares pelo valor roubado, que em 2020 na época equivaliam a 1,3 bilhão de dólares. Essa medida parecia não ter surtido muito efeito, mas no dia 31 de janeiro de 2021, os observadores on-chain que monitoram as transações começaram a ver uma atividade estranha em torno dessas carteiras que tinham os fundos hackeados. Como a gente pode ver, o perfil EO Alert, que informa grandes movimentações de criptos, soltou muitos avisos de movimentos sendo feitos. Esses movimentos pareciam super estranhos, porque aparentemente não tinha nenhuma tentativa de esconder a privacidade. Os hackers normalmente usam várias ferramentas para tentar esconder essas transações. Normalmente eles vão quebrar em milhares de transações menores, vão movimentar entre várias carteiras e por aí vai. Mas esse não foi o caso. E aí, quase uma semana depois, o FBI anunciou que grande parte do BTC hackeado, cerca de 94 mil Bitcoin, foi recuperado. O equivalente a 3,6 bilhões de dólares. O que eu acho importante de notar aqui é que mesmo depois de todos esses anos, ninguém perdeu o rastro desses Bitcoins roubados. Mas por mais que eles soubessem em quais carteiras esses fundos roubados estavam, eles não sabiam quem estava por trás do hack. Uma coisa é você saber a carteira, outra coisa é você saber quem é o dono daquela carteira. Mas a partir das movimentações mais recentes e algumas outras transações passadas, eles conseguiram vincular o BTC às contas comerciais de duas pessoas. O Ilia Lichtenstein e a sua esposa, a rapper Haslek. Agora que eles tinham a identidade desses dois, eles conseguiram um mandato para invadir uma conta na nuvem do Ilia. Esse cara, inclusive, é um cidadão duplo da Rússia e dos Estados Unidos. Para a sorte do Departamento de Justiça, o Ilia armazenou as chaves privadas em texto na nuvem. O cara guardou as chaves privadas de 3.6 bilhões de dólares em texto na nuvem. Gente, isso aqui é inacreditável. Tem muitas coisas estranhas nesse caso, porque ao mesmo tempo que eles parecem ser realmente hackers, pessoas com uma engenharia social muito grande, a mulher dele tem várias palestras falando sobre engenharia social. Ela também é uma jornalista da Forbes, que já fez várias reportagens falando sobre persuasão, persuasão, cibersegurança. Mas ao mesmo tempo, eles demonstram umas atitudes tão amadoras que é quase impensável que eles tenham conseguido hackear esses fundos de verdade. Aqui no canal, eu vivo falando sobre a segurança nesse mundo cripto. Muita gente se preocupa tanto com a segurança que guarda o seu 001 Bitcoin numa cold wallet, desconectada da internet, salva a chave privada num papel, guarda num cofre, tudo para não sofrer um hack. O cara vai lá, tem 94 mil Bitcoins e guardou tudo isso na nuvem. É por isso que é meio difícil acreditar que esses dois foram os reais hackers por trás de tudo isso. No final do dia, o Departamento de Justiça americano denunciou eles por lavagem de dinheiro e deu a entender que eles foram os responsáveis pelo hack, já que boa parte das carteiras que foram encontradas com o Ilia tinha relação direta com o hack. Mas isso ainda não está muito claro, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E é aqui que essa história começa a ficar mais estranha ainda. Enquanto eles eram bilionários de Bitcoin no papel, o casal tinha lavado dinheiro através de compras de vale-presente de, sei lá, 500 dólares do Walmart, do Uber, Playstation, sabe? Então, eles não podiam acessar nem a maior parte do dinheiro porque ele estava sendo monitorado. E o mais louco é que eles tentaram esconder esse rastro do dinheiro fazendo uns e-mails falsos, criando umas contas falsas, mas no final do dia eles sempre usavam as fotos deles. Então, a polícia sempre conseguia verificar que aquelas contas eram deles por causa das fotos. É uns erros meio loucos, né? Muita gente que começa nesse mundo não conhece muito bem como o Bitcoin funciona e diz que ele é anônimo e rastreável. Mas, na real, eu acho que ele é muito mais rastreável do que qualquer moeda que a gente tem hoje em dia. Hoje já tem vários sites para você verificar as transações. Você mesmo aí da sua casa pode ver. A blockchain cria um registro de transações aberto a todos. Isso não existe com o dinheiro fiat. Se eu usar moedas de papel, fica muito mais difícil de verificar o que eu fiz com elas. Se eu usar Bitcoin, dá para verificar. Eu acho que o governo dos Estados Unidos realmente prefere que os criminosos usem Bitcoin. Porque o Bitcoin não é anônimo, ele é pseudônimo. Tem uma grande diferença aí. E uma vez que você consegue identificar o endereço digital de um fraudador, você pode rastrear toda a história de todas as transações que ele fez. E sim, existem alguns tumblers e algumas outras maneiras de ofuscar essas transações. Então não é fácil de pegar. Mas a maioria dos criminosos não se preocupa tanto com isso. Então fica um trabalho mais fácil para os agentes de fiscalização. Uma outra razão é que se o governo confiscar uma carteira dessas, ele tem acesso direto aos fundos, imediatamente. Você não precisa ter nenhum mandato. Tipo, não tem a necessidade de envolver terceiros. Só, puf, o dinheiro está fora da mão dos bandidos. E eles podem resolver mais tarde o que eles vão fazer com esse dinheiro. O fato é que com essa apreensão, o governo dos Estados Unidos agora é o país com o maior volume de Bitcoins na sua carteira. O tio Sam virou uma baleia. Então a questão que fica agora é quem vai ficar com esses Bitcoins? Vai ser os Estados Unidos? Eles vão vender? Eles vão devolver esse dinheiro para a Bitfinex? Teoricamente, o BTC vai ser devolvido para a Bitfinex, que planeja usar 80% desses recursos para recomprar os seus tokens Léo em uma maneira de tentar repagar os consumidores que foram lesados. E como consequência disso, esse token Léo subiu 40% nas últimas 24 horas. Que é uma loucura. 4 bilhões de dólares é um grande volume de Bitcoin e pode gerar alguns movimentos importantes a um curto prazo, mas ainda assim eu acho que não deve ter um impacto tão grande. De qualquer jeito, eu acho que tem duas grandes lições para a gente tirar disso tudo. Primeira delas, suas chaves, suas moedas. E segunda, não guarde a sua chave privada de 3.6 bilhões de dólares na nuvem. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais histórias insanas desse mundo cripto, deixa seu like aqui embaixo, um comentário com alguma sugestão e se inscreva. Aproveito para eu deixar você com outros dois vídeos aqui do canal para continuar se aprofundando. Então é isso. E até o próximo vídeo.